Música Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o mangá de Boruto, mais especificamente sobre o capítulo de número 28, que já está muito próximo do seu lançamento. Mas antes, como sempre, eu devo avisar que esse vídeo vai conter spoilers, e então é por sua conta e risco continuar assistindo esse vídeo daqui pra frente. E então bora começar com essas informações que a gente tem daqui pra frente. Bom pessoal, primeiramente deve ser dito que a capa do capítulo terá o foco na sarada dessa vez, sendo então ela o destaque dessa capa, pois ela se encontra sozinha sentada em um banco. Agora começando com o resumo do capítulo, nós seguimos de onde paramos no capítulo passado, onde o Kawaki e o Naruto se encontram pra fazer uma caminhada juntos. Eles então farão uma visita à floricultura Yamanaka, na qual a Ino é dona. Eles pretendem então comprar um vaso novo, para substituir aquele vaso da Himawari que foi quebrado pelo Kawaki nos capítulos passados. Porém, nessa visita o Kawaki acaba quebrando outro vaso dentro da loja. Também é revelado que Naruto, Kawaki e Sarada estariam comendo juntos nesse capítulo. Kawaki ao que é dito não compartilha sua comida com a Sarada, e em um determinado momento ele transforma a parte do seu braço para bater em uma criança que acidentalmente acabou tropeçando nele. E após isso, o Naruto se dedica a ensinar o Kawaki os conceitos sobre a sinceridade. Ainda na floricultura da Ino, ela estava colocando uma flor no vaso do Kawaki, quando de repente o Kawaki tem um ataque de pânico, ao assemelhar as hastes com tubos de bolsas intravenosas. E então o Kawaki acaba vendo o rosto do Jigen dentro da água do vaso, o que realmente parece ser algo bem perturbador para o garoto, já que essa cena seria lembrada como a do capítulo passado, onde o Jigen utilizou um processo parecido em um vaso para fazer os testes com o selo Karma em suas cobaias. Enfim, finalizando esse encontro, a Ino também diz que achou o Kawaki um rapaz bem bonito, fechando essa parte dentro da floricultura. E retornando à casa dos Uzumaki, o Boruto diz ao Kawaki que acha que o vaso dele não é sincero o suficiente. E por último, para finalizar o resumo desse capítulo, temos a informação mais importante dele, que é a confirmação da aparição de Kashinkouji dentro desse capítulo. Pois ele e a Delta aparecem nos arredores de Konoha, sendo que Kashinkouji afirma que o tempo de paz está chegando ao fim, e explica para a Delta como funciona o novo sistema de barreira sensorial de Konoha, que consiste basicamente no reconhecimento de chakras, onde somente chakras registrados em Konoha podem adentrar a aldeia sem serem detectados pelo sistema. Nesse momento então, Kashinkouji pula pela fronteira e deixa a Delta sozinha no mesmo local. Então pessoal, esses foram os spoilers para o capítulo 28 do mangá de Boruto, valendo também lembrar que o Kashinkouji já demonstrou ter alguma ligação com Konoha, ao citar Konoha no capítulo 16 do mangá, e também pelo fato dele já ter adentrado Konoha dentro do anime, quando ele esteve dentro do laboratório do Katasuki, e colocou ele em um genjutsu durante o arco do filme. Enfim, e como eu sempre digo aqui para vocês, quando o capítulo lançar, fiquem de olho aqui na aba Comunidade do canal, pois certamente eu vou estar postando ele aqui para vocês também. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui para o canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou!